O Globo Comunidade está de volta? Hoje estamos falando sobre notícias falsas, fake news, assunto sério, que precisa ser discutido por todos e também agora que se aproximam as eleições. A nossa conversa segue com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Luiz Carlos Figueiredo e o delegado federal Renato Madsen. Desembargador, as redes sociais estão fazendo o papel delas, não só fizeram a limpeza aí nos perfis, mas também andam tentando sinalizar para as pessoas que elas devem ficar alertas em alguns casos. O que o senhor destacaria aí? Eu destaco que as mudanças são todas bem fazejas. Agora se você faz uma notícia, por exemplo, naquelas mais difíceis, porque são criptografadas, como o WhatsApp, como o Telegram, ele agora já avisa se eventualmente é falsa. Ele avisa? Como é que a gente percebe? Ele bota um finalzinho vermelho ao lado se ele já testou. Eles contrataram empresas seriíssimas para fazer esse tipo de checagem. Há um número limite de 100 replicagens de cada notícia. É a questão do encaminhar, né? Do encaminhar. Então, eles estão tomando algumas precauções que eu creio que serão relevantíssimas. No Facebook também isso está acontecendo, mas isso sozinho não basta. Agora, a gente está percebendo que há hoje, agora, junto de iniciativa do TSE e dos TREs, uma parceria com o grupo, com esses grandes grupos, para evitar e prestigiar a imprensa oficial, a imprensa pública, a imprensa de qualidade, que é a imprensa verdadeira e confiável. Delegado, então, esse trabalho que as redes sociais vêm fazendo já, de tentar se defender e defender as pessoas, ele é essencial. Isso ajuda muito no trabalho dos policiais, não é isso? Ah, com certeza. Com certeza, cada um tem a sua forma de colaborar para que a eleição corra na maior tranquilidade, na maior transparência. Como a imprensa está fazendo, as redes sociais estão fazendo também, os órgãos públicos estão se unindo para buscar essa transparência, também o cidadão tem que também tomar cuidado na hora de replicar essas mensagens. Recentemente, teve uma notícia sobre um suposto ovo de plástico que teria sido importado. Escutei isso hoje, fui advertida, cuidado para não comprar ovo de plástico, ele fica espatelado na pedideira. E depois, logo em seguida, a empresa que teve o nome ali divulgado, veio esclarecer que não tem nada a ver, que na verdade aquilo ali, uma pessoa de má fé pegou um ovo de brinquedo de criança e disse que teria tirado daquela caixa de ovo dessa granja. E a granja ficou realmente muito prejudicada com isso tudo. O mercado não queria mais comprar os ovos daquela granja. Então, estou trazendo esse exemplo para mostrar que quando se divulga uma notícia falsa, você está prejudicando alguém, você está deturpando a imagem de uma outra pessoa, na questão eleitoral está prejudicando o candidato, está prejudicando a eleição. Então, tem que tomar mais cuidado. E isso você, quando tem conhecimento de que a notícia é falsa, você pode ser implicado criminalmente. Além de crimes ali contra a honra, que é o que mais ocorre nesse tipo de cenário, há também aqueles crimes que são recorrentes das pesquisas eleitorais fraudulentas, não registradas. No Brasil tem sempre a história de que o eleitor não quer perder o voto. E quando o candidato dele está abaixo das pesquisas, ele acaba a desanimar e procurar um outro que tenha mais chance de ser eleito. Então, é comum se perceber a divulgação dessas pesquisas fraudulentas, justamente para angariar alguns votos. Então, são condutas criminosas e a pessoa que sabe que a notícia não é verdadeira, que é falsa, e difunde ela, pode ser incriminada também. E de que forma? Qual é o crime que está se praticando aí? Pois é. Então, são esses crimes contra a honra, que estão previstos no Código Penal, e, particularmente esse outro, da divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta ou não registrada. Isso tem uma punição concreta? Tem punição concreta, crime, não só na área já penal e criminal, e não só sanções que o tribunal pode também aplicar como suspensão de direitos, e aí o desembargador pode até relatar um pouco mais. Isso. Acrescento aí a multa. Dizem que a parte que mais dói no corpo humano é o bolso. E a multa, ela é progressiva, porque sempre alguém vai tirar vantagem dessa mentira, sempre alguém vai ser prejudicado com essa mentira. É isso que nós queremos coibir. Insisto, não é tão difícil assim de se perceber. Primeiro, apurando a notícia em si. Segundo, se for possível, normalmente as pessoas usam mais smartphones, façam um print da tela, encaminhem para o TRE no sistema pardal ou por e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa nos dê a notícia que nós estamos apetrechados com um grupo extremamente competente para averiguar a gravidade dessa denúncia e apurá-la, e se for o caso, punir, e punir também o beneficiário dessa intervenção. Essa questão das pesquisas é uma coisa muito séria mesmo também, né? O TRE está preocupado com isso também, certamente. Sempre estamos preocupados, porque o delegado já narrou exatamente a circunstância do fato. Isso sempre é choro de perdedor. Quando as pesquisas oficiais registradas apresentam índices diferenciados, há uma tendência das pessoas não acompanharem mais aquele candidato. Por isso, alguns inflam os seus números com pesquisas não autorizadas, e isso é punido. Inclusive, além da punição financeira e econômica, pode acarretar até em perda de mandato e cancelamento da diplomação depois. Quer dizer, é uma vantagem que não modifica o país, ao contrário, sustenta esse quadro que nós estamos todos reclamando, mas ao reclamar é preciso, o que é que eu estou fazendo para mudar? Isso não pode ser uma coisa só das autoridades. Isso tem que ser uma mudança do país inteiro. Delegado, queria que o senhor colocasse para a gente aqui, para as pessoas que estão em casa, aquela reflexão necessária. Na hora que a pessoa está fazendo nada e aparece aquilo ali na rede social, e você lê e diz, olha que interessante, vou passar para os meus amigos, para minhas amigas. Vamos dar aquela catucada nesse assunto aí, que isso pode ter implicações muito sérias? Os órgãos públicos, desde o início do ano, estão se preparando para as eleições. E o tema principal são as fake news. Então, o Tribunal Eleitoral, a Polícia Federal, o Ministério Público, a imprensa está ombreada com os órgãos públicos, as redes sociais contratando empresas especializadas nessa checagem. Então, existe toda uma rede que está se preparando para isso. Agora, se o eleitor não colaborar, não fizer a sua peneira na hora de replicar essas mensagens, aí todo o esforço que está sendo feito, todo o nosso tempo e dinheiro que está sendo aplicado, ele não vai ter toda a efetividade que a gente precisa para essa eleição. Doutor Luiz Carlos. Pensa aí comigo, eleitor. O candidato que mente para se eleger, ele vai fazer a verdade depois de eleito? O candidato que emporcalha as ruas da cidade, entupindo as galerias, os rios, os canais, ele vai promover limpeza na cidade? Claro que não vai. Então, é preciso que você pense nisso. Pense nos seus filhos, nos seus netos. Pense no futuro do Brasil. E isso tem que ser sem mentira. Mas, insisto, você é parte, ator direto desse processo. Não minta e não deixe que mintam na sua frente. E como o desembargador falou, qualquer tipo de mensagem pelo e-mail da Polícia Federal, pelo telefone da Polícia Federal e sinal de fumaça, como o presidente falou, é sempre bem recebido. Então, até garantindo o anonimato dessas pessoas, então, a Polícia Federal tem as portas abertas e precisa dessa colaboração. É preciso levar uma prova? A prova é um print? Um print é a melhor prova. Não é que seja preciso. É preciso que nos facilite. Isso é uma tarefa hercúlea. São muitos e muitos casos. Se eu já tenho o print feito, eu vou identificar facilmente a URL e depois vou achar o ID de onde partiu aquela notícia falsa. Vai nos ajudar. Se você quer simplesmente dizer que fez, mas se você quer que seja resolvido o problema, mandando um início de prova é tão fácil, os dois dedinhos do lado do outro, a foto está batida e é só nos encaminhar. Obrigada. Muito obrigada aos dois. A gente deseja um excelente trabalho. Como os dois já falaram, é uma tarefa hercúlea realmente. É uma eleição completamente diferente das outras. Mas como a gente quer um Brasil justo, um Brasil limpo, todo mundo quer. Acredito nisso. Acho que todo mundo vai estar trabalhando para isso. Obrigada. Um bom dia aos dois. Obrigado. Bom, Globo Comunidade hoje fica por aqui. Para você, ótimo domingo e uma ótima semana.